Olá, pessoal! O passo a passo de hoje é essa necessaire aqui, né? Costura iniciante. Ela tem um detalhezinho aqui, né? Um enfeitezinho. Tem atrás um bolso com tela vôlei, que você pode fazer com plástico, com outro tipo de tela que você queira, ou até mesmo com tecido. E você também pode variar o tamanho, né? Eu vou ensinar pra vocês essa menorzinha aqui. Mas você pode fazer maior, menor, tá? Fica a critério de vocês aí. Então, bora lá fazer essa peça? Bom, pessoal, depois que você separar os materiais aí, você pode adiantar a sua tirinha, né? Que vai entrar aí na argolinha. Então, isso aqui é muito facinho de fazer. Já reserva ela. Os dois cursores. Aqui eu fiz um enfeitezinho com botão e umas fitinhas, né? E aí, a frente eu preparei da seguinte maneira, né? Então, aqui eu emendei alguns tecidinhos sobre a manta, né? E passei aqui uma rendinha e fiz um pontinho bordado, ó. Tá vendo? Aqui. No meiozinho aqui, eu fiz um carimbinho, né? Eu fiz um carimbo assim de passarinho, porque vocês sabem que o símbolo aqui do canal é o passarinho. E carimbei um pedacinho de pano, né? Com a cor que eu queria. E desfriei a pontinha e prendi aqui. Isso é uma maneira bem legal de você personalizar suas peças, né? Então, a minha frente tá pronta, né? A parte de trás eu não vou fazer nada, é simplesmente o tecido sobre a manta, né? Então, isso aqui é o corpo da minha peça. Tem aí os dois forrinhos também que eu vou reservar. E aí, eu vou começar por aqui, ó. Pela minha tela vôlei e o debrum. Então, eu vou pegar um debrum, certo? Que é essa tirinha de tecido. Você vai identificar aqui qual é a frente da sua tela. E você vai costurar assim, ó. Frente com frente, com o avesso da sua tela. Então, eu vou colocar a minha frente do debrum com o avesso da tela. Vou passar uma costurinha aqui. Ó, pessoal. Depois que eu passei essa costurinha aqui, eu vou fazer isso, ó. Vou abrir aqui, dobro aqui ao meio e trago essa pontinha pra cá. Isso aqui é como se fosse um viés, né? Então, eu vou passar agora a costurinha bem nessa beiradinha aqui, ó. Beiradinha. Nessa beiradinha aqui, tá? Agora, eu vou pegar um pedaço do meu zíper, né? Que você cortou ele ao meio. E você vai passar uma costurinha agora aqui, ó. Aqui. Centraliza. E passa uma costurinha na parte de cima. Agora que você passou essa costurinha aqui, ó. Você vai pegar aqui a parte de trás da sua peça, que é o tecido sobre a manta. Se quiser, você pode fazer um quilte ou uma tela C. Como vai cobrir, eu achei desnecessário. Então, eu vou posicionar aqui. Deixo 3 centímetros sobrar pra cima, tá? Vou pegar o meu debrum, o outro. Vou colocar aqui, ó. Frente com frente. Vou passar uma costurinha aqui agora. Bom, agora que a gente já passou essa costura, a gente pode abrir, ó. E passar um pontinho decorativo aqui. Ou então, passar uma costurinha reta. Aí fica a critério de vocês, tá? Eu vou passar um pontinho decorativo aqui. Depois eu vou passar um zigue-zague aqui, já prendendo essa tela. E no lugar dessa tela, você também pode usar plástico, pode usar vinil, pode usar, enfim, tela garça, tule. O que você quiser, tá bom? Nesse caso, eu usei a tela vôlei, que eu comprei um pedacinho e queria experimentar como que ela é. Depois que eu já passei o zigue-zague em cima e embaixo, ó. Refilei aqui. Aqui ficou assim. Joguei o cursorzinho pra dentro. Agora a gente vai pegar o zíper, vai colocar frente com frente. Vai pegar o forrinho, né? Um dos forrinhos, vai colocar também frente com frente. Então, você vai alinhar lá por cima, tá? Alinha tudo direitinho. E vai passar uma costurinha aqui. O que que significa isso aqui que a gente tá fazendo? A gente tá embutindo o zíper, né? Esse zíper aqui é o zíper da peça principal, né? O outro zíper que a gente colocou é o zíper do bolso aqui de fora. Tá vendo? Então, é isso aqui, ó. Embutir o zíper, tá? Então, eu vou fazer isso aqui. Passar uma costurinha aqui. E pra rebater, eu posso rebater com o mesmo pontinho decorativo que eu usei aqui. Ó, passei a costurinha aqui, ó. E pro pessoal que tá começando agora, o que que é rebater? Rebater é você jogar o forrinho pra trás, ajeitar bem, tá? Você pode até botar um alfinetinho pra não correr aqui. E é passar uma costurinha aqui, tá? Porque, na verdade, essa costurinha serve pra poder não deixar o forro ficar subindo, agarrando no zíper. Isso que é rebater, tá bom? Então, eu vou passar uma costurinha aqui. Pode ser essa decorativa aqui, ou pode ser uma costura reta. Como já tem uma decorativa aqui, eu vou passar uma retinha aqui mesmo, normal. Tá? Ó, então ficou assim, tá vendo? Agora, essa parte pronta, isso aqui é um lado da peça. A gente vai pegar a principal, né? Que é essa aqui. Vou colocar aqui, ó, frente com frente também, ó. Frente com frente. Vira aqui. Coloca o forro frente com frente, tá? Mesmo procedimento. A gente vai passar uma costurinha reta, depois vai virar e rebater com a outra costurinha reta. Igual eu fiz do outro lado. Bom, ó, depois que eu rebati, joga o cursor. Eu gosto de botar pro mesmo lado. Vou pegar a tirinha, aquela tirinha que eu já fiz, e vou posicionar num cantinho aqui também, na frente. Alfineta. Só pegando a frente, tá? Porque agora a gente vai botar assim, ó. Deixa aqui um pouquinho aberto. Frente com frente. Forro com forro. Ajeita bem aqui pelo zíper, ó. Empurrando o zíper pro lado do forro, tá? Sempre joga o zíper pro lado do forro. E alfineta pra ele não correr. Sempre começa ajeitando por aqui, ó. Isso aqui é maneira de fechar nesse sé normal, tá? Quem já tá mais habituado a costurar, já sabe como é que é. Fecha normal, tá? Então, frente com frente, forro com forro. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai deixar um buraquinho sem costurar. Então, eu vou fazer minha costura assim, ó. Dou um retrocesso, venho, chego na quina, eu viro, faço toda essa volta e paro aqui. Antes, né, um pouquinho, deixando um buraquinho aberto. E faço o retrocesso. Sempre começa e termina com retrocesso, tá? Faço toda essa volta e deixo um buraquinho pra desvirar, tá bom? Aqui, pessoal. Começa e termina com retrocesso e deixo um buraquinho, tá? Aí, depois que a gente passou toda essa costurinha aqui reta, a gente vai cortar as caixinhas de leite. O que é caixinha de leite? Nada mais é do que eu marcar um tamanhozinho dessa costura pra cá, dessa costura pra cá e cortar o quadradinho, tá? Por exemplo, eu vou fazer aqui agora. Esse eu tô fazendo com dois e meio. Então, eu já tenho os quadradinhos aqui cortados com o tamanho. Eu venho aqui, pode riscar e cortar. Ou já vai direto com a força da fé na tesoura, tá? E vai, corta aqui. Ó, posicionei meu quadradinho aqui. Cortei dois e meio pra cá, dois e meio pra lá, tá? Beleza, agora tá assim, ó. Os quatro quadradinhos cortados. Esse quadradinho é o que dá o formato da necessaire. A gente abre a costura, encaixa a costura com a costura aqui, ó. Toma uma pra um lado, outra pro outro e fecha. Ó, tá? Toma aqui uma pra um lado, outra pro outro. Mesmo caso aqui. Na parte de fora, eu aconselho você a botar a mão aqui por dentro, pra não acabar jogando a tela pro outro lado, tá? Tela tem que ficar pro lugar certinho dela. Então, tomba uma pro lado, outra pro outro, ó. E a mão. Dedinho, ó. E aí, você vai passar agora uma costurinha, fechando essas quatro pontas. Então, você vai passar a costurinha assim. É legal passar duas, tá? E outra coisa que eu não falei também, é legal aqui na parte do zíper, reforçar duas vezes. Aqui, ó, tá vendo? É a caixinha de leite que dá o formato da sua peça. Agora que eu fechei os quatro ladinhos, ó, tá vendo? A gente vai pegar esse lado aqui e vai juntar com esse lado aqui. Isso é pra prender o forro na parte principal, tá? Então, eu sempre prendo meus forrinhos nesse excesso assim pra ele não ficar subindo. Então, repetindo, ó. Repetindo pra vocês não ficarem com dúvida. A peça tá assim, ó. Eu vou pegar esse lado aqui do forro e vou prender aqui, ó. Só isso. Dá uma amassadinha, prende aqui. Mesmo caso do outro lado, ó. Vou pegar essa parte aqui do forro e vou prender com aquela parte lá, ó. Tá? Depois você volta o vídeo aí que dá pra você pegar direitinho. Vou prender essa parte aqui e vou desvirar a peça. Posso até prender com o zigue-zague. Aqui tá a pecinha pronta. A gente só vai depois botar o nosso enfeitezinho, ó, tá? Com a agulhinha de mão. Mas, antes de finalizar tudo, você vai fazer o seguinte. Você vai desvirar a peça toda. Ajeitar aqui o buraquinho que ficou aberto. Aí, bota uma linha da cor e passa essa costurinha aqui pra fechar a peça. Então, pessoal, terminei de fechar o fundinho. Botei meu enfeitezinho, tá vendo? A fita tá meio amassadinha, mas depois fica legal. Então, você pode variar o tamanho também, né? Espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até agora, deixa um joinha, né? Compartilha esse vídeo, comenta aí pra engajar o vídeo, tá bom? E um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.